O Centro do Professorado Paulista repercute a notícia sobre o professor Cleiton Ferreira Gomes, preso injustamente acusado de praticar sequestro seguido de roubo na cidade de Iguape, em outubro do ano passado. O professor de Educação Física foi preso nesta terça-feira na capital paulista onde reside, a 200 quilômetros de Iguape, após a vítima do roubo reconhecê-lo por foto. Nesta quarta-feira, a Justiça autorizou a soltura do professor após a escola da capital onde ele lecionava, na Zona Sul de São Paulo, informar que ele trabalhava no horário e no dia do sequestro seguido de roubo. Doutor Alessandro Soares, como que o CPP recebe uma notícia dessas? O CPP recebe essa notícia com indignação e com muita preocupação. Indignação por se tratar de um professor, categoria essa, defendida ao longo dos 94 anos da história do CPP. E preocupação por se tratar de um cidadão brasileiro que não teve seus direitos minimamente preservados. Seja no ponto de vista do cuidado que o Estado poderia ter tido com o professor, funcionário dele da rede pública, e seja pela fragilidade que a polícia pediu à prisão dele e foi concedida pela Justiça. Com certeza. E na sua opinião, quais os possíveis erros que podem ter acontecido na condução dessa investigação? Eu acho que houve erro primário, viu Simone? O erro na parte do reconhecimento por meio de foto. Muito embora esse reconhecimento por meio de foto feito pela vítima seja um meio de prova legal, ele é um meio de prova frágil. Porque estudos indicam que uma vítima de roubo, uma pessoa que fica em situação de perigo, ela não consegue ter sua memória preservada. E nesse caso em especial do professor Clayton, preocupa muito mais. Porque a foto trazida pela autoridade policial e apresentada para a vítima, foi uma foto tirada cinco anos antes do crime. Sim, uma foto antiga então. Aliás, Simone, se você pegar a foto que foi apresentada pela polícia para a vítima, ele estava usando o cabelo raspado, não é? E passados esses cinco anos ele já estava com o cabelo comprido, inclusive. Então facilmente eles poderiam constatar que poderia não se tratar da mesma pessoa. Então não se preservaram, não tomaram os devidos cuidados antes de efetivar a prisão desse professor. O que traz para a gente é uma indignação sem tamanho. Porque nos parece, inclusive, que isso vem mascarado de preconceito racial. Sim, tem essa questão também, né? E isso preocupa muito. De novo, é um professor que passou por um concurso público, teve toda a sua vida vasculhada para poder assumir o cargo, porque quem presta concurso público não pode ter sido condenado criminalmente. O professor Clayton nunca teve uma passagem para a polícia. Aí fica mais uma dúvida nossa. Como que a fotografia do professor Clayton estava nas dependências da polícia local? Boa pergunta. Ou seja, qualquer pessoa hoje tem, a delegacia de polícia tem um banco de dados com a foto de todo mundo? Se sequer tem DNA dos presidiários que se encontram em cárcere? Que diram a fotografia. Que diram a fotografia. Sim. O CPP tem algum recado para dar para o professor diretamente? Olha, nós gostaríamos aqui de externar a nossa indignação. Então, nos colocamos à disposição do professor Clayton, de seus familiares, e dizer que nós vamos acompanhar de perto esse caso, e estar informando todos os professores, os nossos associados, do desfecho desse caso. Com certeza, a gente vai acompanhar muito de perto tudo isso, e você pode continuar acompanhando com a gente nas nossas redes sociais. Acesse o nosso site.